O ex-jogador de futebol, Kaká, falou como procedeu o seu divórcio. Em 2015 eu era casado e minha esposa no momento decidiu que não queria mais estar casada. Ela falou, não quero mais estar casada, não estou feliz e atribuo uma das minhas infelicidades ao casamento. Eu morava fora, morava nos Estados Unidos e ela falou, não quero, quero voltar para o Brasil, quero morar lá e não quero mais estar casado. E aí eu fiz de tudo. Quando eu falo fiz de tudo, eu não sei quem sabe daquele livro, um livro de 40 dias, acho que é Prova de Fogo, que chama que cada dia você faz uma coisa. É muito legal esse livro, para quem estiver passando dificuldade no casamento, eu aconselho esse livro, se você quer lutar, porque cada dia você faz uma coisa. São 40 dias, eu não fiz 40 dias, eu fiz 80 dias, eu fiz ele duas vezes, enfim. Fiz tudo o que eu podia realmente para que não acontecesse. Agora chegou o momento que ela falou assim, eu não quero mais, não quero, simplesmente eu não quero. E aí voltou para o Brasil, a gente assinou os papéis do divórcio, e nós nos divorciamos isso em dezembro de 2015. Ponto final aqui, acaba uma história aqui, com dois filhos maravilhosos, o Luque e a Isabela, acaba aqui. O ponto principal para mim foi o de Coríntios, quando está explicando ali, que fala, olha, se você é cristão e busca o Senhor e quer continuar, ok. Se o seu cônjuge não quer, amém, vai em paz. Não tenho muito o que explicar. Esse é o canal Jesus em Breve. O que é o canal Jesus em Breve.